Eu quero fazer desta Via Cruzes um caminho eterno entre os seus corações. Esta é a hora, meus queridos, de carregar a sua cruz, assim como meu Filho carregou, que sejam capazes de vencer a si mesmos e tudo o que este mundo lhes oferece para alcançarem a redenção, não apenas de suas almas, mas de toda esta raça que hoje vive no planeta. Para nos ajudar a adentrar nessa contemplação e mergulhar ainda mais fundo nos mistérios da paixão de Cristo, a Irdim Editora está lançando um novo livro, Via Cruzes, Caminho Eterno para os Corações, e a coleção de pinturas para a contemplação. Na primeira estação, Jesus é condenado. Na segunda estação, Jesus carrega a cruz do mundo. Na terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Com a meditação da Via Sacra realizada por Nossa Senhora, percorrendo 18 estações reveladoras da paixão de Cristo e o eco dessa paixão no coração daqueles que levaram adiante seu legado de amor. Com pinturas exclusivas que detalham as revelações da Virgem Maria. Conheça e adquira o seu no nosso site. Presenteie e difunda a instrução espiritual. Faça a diferença no despertar de alguém através de um livro. Irdim Editora. O conhecimento enobrece o espírito.